Tiraque Quer man, quer man Quer smoke mas wait it, wait it Ela diz que não, ela diz que não Não quero bolo e leite Ela quer um homem que faça demais, faça demais Não quero marido, só quero aventuras que sem um namorado Ela só quer chillar, 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 chillar Se é homem bonito não quer saber, não quer saber ter compromisso Ela quer fumo no ar Fumo no ar 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 Eu que sou santo 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 Ela me disse, não quero um sério, eu não quero nenhum homem sério Prefiro um louco, com homens armados em sério No fundo são todos bandidos, são muito bandidos, são todos bandidos Bandido, confia e nunca almoçou o que ela me fez É, só Deus já Por isso, que ela quer um homem que faça demais, faça demais Não quero um marido, só quero aventuras que sem um namorado Ela só quer de lá, quer de lá, quer de lá Se esse homem é bonito não quer saber, não quer saber, tem compromisso Ela quer e fuma no ar, fuma no ar Ela quer e fuma no ar, fuma no ar Ela quer e fuma no ar, fuma no ar Ela quer e fuma no ar, fuma no ar Eu que sou santo, eu que sou santo Oh não, 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 oh não, oh não, oh não, oh não Também já tive problemas, mas eu não bebo, não fuma Essa não é a solução A solução é sempre a hora, só Ela quer e fuma no ar, fuma no ar Ela quer e fumo no ar, fumo no ar Ela quer e fumo no ar, fumo no ar Ela quer e fumo no ar, fumo no ar Eu que sou santo, oh não 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 Legenda Adriana Zanotto